E aí galera, tudo bem? E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper. Eu acho que esse vai ser um dos... Eu acho que vai ser o último vídeo de ILS do F-16. O nosso assinante do canal, o Cira, ele pediu para fazer uns vídeos de ILS do F-16 e do F-18. Vou postar só mais esse vídeo aqui e vou fazer os outros vídeos do F-18. Por isso acompanha aí, vamos carregar a missão aqui cedo. Vamos ver se a gente consegue fazer outro pouso com algumas dicas aqui. Pera aí. Beleza, já estamos aqui dentro da aeronave. É só carregar esse trem aqui rapidinho aqui, para esse vídeo ficar bem curtinho, pessoal. Falou, Cira? Vamos carregar o nosso hard, que eu já mostrei anteriormente, né? 150, 100. Beleza, deixa eu ver como é que está aqui. ATC, Almirad, Azimuth. Beleza, eu sei que o ILS da pista aqui, que é onde eu vou pausar, é 110, 75. 1 aqui, já está selecionado, 110, 75 e dá ENTER. Quando ele cair aqui embaixo, já cai na posição da runway. No caso aqui é 27, 170. Beleza, dá dois cliques, cai aqui de novo, você vai colocar o TACAM. 29, nesse caso aqui, dois cliques de novo, cai nessa posição. Você joga aqui para a direita, TR. Ou seja, ele vai localizar o TACAM no solo. Zerou? Beleza. Só comunicar de novo no rádio aqui. Almirad, emborn. Eu já sei uma informação, eu já vou adiantar ela aqui. Runway 26.8, QFE 2972. Isso aqui é importante, viu? Como você vai estar voando baixo, nós vamos querer bater a cara no solo, né? 72. 72. Vai, amigão. 72. 72. 72. Beleza. Aqui vamos colocar TCN. Só para aproximação. Quando tiver... Está vendo essa informação aqui, Ciro? Quando tiver próximo de 10, você já deve estar com o trem de pouso abaixado. 26.8. Beleza. Vamos descer. Estamos a 29. E aqui no HUD está marcando... Deixa eu ver. Vamos colocar lá no próximo endpoint. Aqui no HUD está marcando 28. E aqui está marcando 26. Essa aqui em relação ao endpoint, é essa informação que eu quero. 25. Vamos descer. Vamos descer. Já pedi para pausar? Já. Vamos descer a 3.000 pés. Lembre-se bem. Muita coisa aqui no DCS World não está atualizada. Principalmente nessa aeronave aqui. Altitude. Altitude. Damos a 4.000. Todo dia ligado. 3.000. Vamos alinhar aqui. Beleza. Vamos manter aqui. Até chegar a mais ou menos 10. Do Takan. Nós desce o trem de pouso. Vamos dar uma ajeitada aqui no banco. Sobe. Desce. O FGC já tem um banco inclinado. Quando você pausa aí que a coisa fica feia mesmo. Como a gente não tem um banco e uma aeronave real aqui para saber o ângulo, né? Fazer o quê? Deve-se bem, Cílio. Tem muita coisa aqui que está desatualizada. Então praticar dá. Mas não confie nos sensores, não. Estamos a 13. Rádio aberto. Visibilidade zero. Eu não sei se está chovendo. Não sei se aqui é... Diz-se que é neblina. Você que é tão no deserto e não tô vendo nada. Beleza. Estamos a 10. Vamos descer o trem de pouso. Velocidade certinha. Agora é só alinhar tudo aqui e rezar. Vamos colocar aqui em... TCN PLS. PLS. Ángulo de ataque. Um pouquinho para a esquerda. Descer. Vamos descer. Um pouquinho para a esquerda. Vai, vai, vai. Alinha. 1.500 pés. Ataque. Vamos consertar isso aqui. Que boa. Vamos dar uma chegada lá para frente. Vamos descer que não é bobo. Peraí, vê se eu dou uma pausa aqui. Beleza. É. Deixa eu dar um zoom aqui. Peraí. Tá vendo o nosso pique aqui? Tenta colocar ele aqui. Quando você estiver descendo em cima do losângulo aqui. Só para facilitar. Peraí. Só ajeitar isso aqui de novo. Saindo da pausa. Estamos a... 5. Da cabeceira da pista. Pra lá. Ele só autoriza próximo de 5. Já era para ter autorizado. Vamos consertar o ângulo de ataque aqui. Estamos a 300 pés. 200 pés. Pode subir. Sobe. Estamos a 1. Freio aerodinâmico. A 1. Cadê a cabeceira da pista? 120. 80. Cadê a pista? 40. 4. Ei, DCS. A princípio deve ter uma pista logo aqui. Ah, ela ali. Amém, filho. Se nem é o zoom aqui, você não enxerga, né? Vamos pausar aqui de boa. Pronto. Dá um freio... Uma pisadinha aqui, né? Que não é bobo. Se não, atravessa a pista lá. Acho que esse vídeo aí dá, né, Ciro? Como eu falei. Não é tutorial, não. Tem de ler o manual, filho. Se você entender a lógica dos sensores aqui e fizer alguns testes... Espera aí. É só parar aqui. Beleza. Ok. Pausamos, né? Descer isso aqui. É mesmo? Acho que deu, né, Ciro? Vamos fazer agora os vídeos do... Do F-18. Aí, gente... Acho que dá para encerrar a sua solicitação. Lembre-se bem. O F-16 não está pronto. Estão esses sensores aqui, ó. Aqui é o negócio. Não confia, não. Não confia, parceiro. Espero que tenha sido ótimo. Valeu. Foi. E aí